A atualização 19.20 é a segunda atualização massiva do Fortnite Ela chega essa semana, terça-feira, dia 1º de fevereiro Então se você já quer saber tudo sobre essa atualização, eu vou te falar agora Em primeiro lugar, a Caverna da Horda Imaginada O local em português vai se chamar Caverna Clandestina Chega provavelmente nessa atualização 19.20 do Fortnite Até porque era pra ter chegado junto com Torres Tortas na atualização 19.10 de uma semana atrás basicamente Mas o Fortnite adiou pra chegar na próxima atualização, a 19.20 Muito provavelmente, não só porque eles estavam terminando os detalhes desse novo local Como também, a gente teve muito conteúdo naquela semana Local novo, Torres Tortas, vários outros locais em volta Novo local do Catos, novos NPCs A gente teve muito conteúdo, incluindo ali o Climbo Então o Fortnite adiou mais um pouco aí Porque a galera nem iria notar esse local novo da gruta aí Até ia, mas ia acabar o hype na primeira semana Então eles dividiram o hype Fizeram a coisa certa, na minha opinião Pra não ofuscar o hype aí da nova caverna da Horda Imaginada no Fortnite A caverna clandestina, no caso a Gruta 2.0 Vai ficar ali ao lado esquerdo superior da ilha do Fortnite Perto ali do lago Onde é o atual pico perfeito do Fortnite Essa localização que você tá vendo aqui na tela Esse novo local vai contar com várias novas novidades Que eu ainda vou falar ainda nesse vídeo A gente também vai receber novos NPCs nessa atualização do Fortnite Esses NPCs são aí A Maltrapilha, que a gente não sabe onde vai ficar Mas basicamente ela é uma das versões das ursas Então pode ser que ela fique no acampamento do abraço Já que lá já tem quatro ursos Pode ser que ela seja o quinto urso que vai ficar lá Um outro NPC que vai chegar no Fortnite em breve É a MJ Sim, mas a gente não sabe se é a MJ Mary Jane ou a Michelle Jones que já tem a skin Mas a gente sabe que lá no Clarim Diário vai ter um novo NPC Da MJ Bem, esse novo NPC vai dividir espaço também no Clarim Diário Com o Duende Verde A chance é de que 50% de chance de você cair em uma partida Encontrar o Duende Verde Ou cair em uma partida e encontrar a MJ Os dois tem atitudes diferentes Eu já explico isso também Bem, a gente também vai ter o Bruto da Ordem Imaginada E o Soldado da Ordem Imaginada também Além aí dos capangas padrões da Ordem Imaginada Que vão começar a aparecer pelo mapa Bem, o Guarda 1 que vai ficar lá no Convert Kevin Ou a Caverna da Conversão Ou coisa do tipo Vai ser o Guarda 1 Ele vai dropar aí quando você eliminar ele Uma Espingarda Blue Striker Quatro de Munições da Espingarda Três Mini Shields Um Kit Médico Ou cinco Bandagens Ele vai dropar um desses três tipos de cura Três Mini Shields Ou um Kit Médico Ou cinco Bandagens Cada um tem 33% de chance de spawn Então pode cair qualquer uma dessas coisas O segundo Guarda vai dropar aí uma SMG de Ferrão Mais 18 Munições da SMG de Ferrão Três Mini Shields Um Kit Médico Um Kit Médico ou cinco Bandagens A cura vai funcionar da mesma forma do que o outro Guarda também Além disso, vamos ter um novo Chefe Mítico no Fortnite Que é o Yo Brute Boss Que é basicamente esse robô que você tá vendo aí Um Android, sei lá o que é isso Mas parece que ele foi criado pra derrotar os sete Yo Brute Boss dropa esse loot quando é eliminado Uma SMG Mítica de Ferrão com 18 de Munição Duas curas desses Três Mini Shields Um Guzzle Juice Que é aquele refrigerante E um Mad Mish Que é a Névoa de Cura basicamente Todos tem 33% de chance de spawn também Ou seja, eliminar esse Chefe Mítico Vai ser realmente muito interessante E muito poderoso eliminar ele Que vai te dar um loot muito bom Esse Chefe deve aparecer na Convert Kern Que foi adiada da 19.10 para provavelmente 19.20 Bem, esses são basicamente os NPCs da Ordem Pelo menos por enquanto a gente não sabe se vai chegar mais NPCs da Ordem Imaginado depois Ou até mesmo a Doutora Slone Bem, a gente também já falou da SMG Mítica E agora a gente vai falar do Workshop dos 7 Já vazou que vai ter mais localização dos 7 também Já que a Ordem Imaginada tá se espalhando pela ilha Os 7 também vão se espalhar A gente não sabe agora se esse Workshop dos 7 Chega agora na 19.20 no dia 1º de Fevereiro Ou se chega aí basicamente no dia 15 de Fevereiro Na atualização 19.30 A gente não sabe exatamente Mas a gente sabe que esse local novo vai chegar É esse local aqui da foto que você tá vendo aqui É o mesmo local que aparece no teaser do Boba Fett dele fugindo E tem ali um clima ali no fundo É aquela caverninha ali Ao que tudo indica a localização desse novo local aí Do 7, o Workshop do 7 Vai ser exatamente onde tá o novo NPC da Protetora ali embaixo no Fortnite Inclusive tem uma mini base do 7 ali perto dela já Como se né, já sabe Ao que tudo indica a Protetora tá do lado do 7 também Além disso, nessa atualização a gente pode estar recebendo também O lançador de Teia Mítico novo Bem, qual a diferença desse lançador de Teia Mítico, Leôncio? Esse aqui é o lançador de Teia Mítico ilimitado Vai ficar com o NPC da MJ Então se a MJ chegar no Fortnite Ela vai ter esse lançador mítico lá no Clarim Diário E por isso que eu disse que tem uma diferença na dinâmica da MJ e do Duende Verde Quando você vai até o Duende Verde Ele basicamente vai tentar te eliminar Porque ele é um chefe mítico Que vai tá voando em cima de um planador no Clarim Diário Ele não vai tá parado, ele vai tá voando E bem, ele pode aparentemente eliminar qualquer um Ele joga bombas, fica jogando bombas lá de cima E não te dropa nenhum item mítico que tudo indica Já a MJ é um NPC Você pode conversar com ela E comprar o lançador de Teias Mítico ilimitado com ela, tá bom? Vai ser bem útil se o lançador de Teia é mítico Além disso, existem dois perfuradores da IO Que ainda não chegaram no Fortnite Mas a gente já tem a localização deles e são esses dois aqui Esses dois ainda não chegaram pro Fortnite E devem tá chegando nessa próxima atualização Os últimos dois perfuradores da IO Além disso, a gente pode tá recebendo aí Mais missões da história do Fortnite Essas missões que tão contando pra gente Foguete sendo lançado Foguete voltando Missão falhou Paradigma Não sei o que Tudo mais, se você acompanha o canal Você tá por dentro da história A gente pode tá recebendo também Um novo log de áudio do cientista Conversando com a Paradigma E talvez dessa vez a gente pode escutar O áudio talvez da Paradigma Respondendo o cientista O que seria muito, muito da hora Bem, a gente sabe que recentemente O foguete dos sete foi lançado pelo cientista E foi através de equipamentos De batalha no espaço e tudo mais Então pode ser que nessa semana A gente veja se essa missão deu certo Já que a outra deu errado E se deu certo A gente pode ver o foguete não só retornar Como retornar com novos equipamentos Isso pode incluir algumas novas armas Isso agora é uma parte teórica Que pode ser a pistola do Fundação Aquela que aparece no trailer de lançamento da temporada Ou até mesmo o rifle do Fundação também Que é aquele que abre fendas Então possivelmente essas armas Podem tá chegando em breve no Fortnite Como qualquer outro tipo de arma também Que eles foram buscar no espaço Além disso, já temos os usamentos Que a gente vai ter uma nova caverna Do monstro Katos do Fortnite Ela já começou a ser escavada Na última atualização, 19.10 A gente pode ver o esqueleto do Katos ali Sendo escavado, todo bonitinho A gente descobriu que é a mando da Ordem Imaginada É a Ordem Imaginada que tá fazendo aquilo Já confirmamos a teoria E que é a Ordem Imaginada Que é pegar aquele esqueleto do Katos E transformar em algum modo Um monstro controlado por eles Talvez um Mecha Katos Um monstro misturado com um robô Ou talvez pegar o DNA dele E refazer um monstro novo A gente não sabe exatamente O que a Ordem Imaginada quer fazer Mas o que tudo indica É que eles vão trazer sim O Katos de volta de alguma forma Essa nova caverna do Katos Vai ficar ali exatamente Onde tá o esqueleto do Katos Ela vai ser escavada Toda semana A gente vai ver um pouquinho Da escavação ali em volta Isso é bem, bem, bem interessante Bem, possivelmente Nessa próxima atualização A gente pode estar recebendo Alguma novidade sobre a parceria De Fortnite com o De Volta Pro Futuro Já que o próprio Donald Mustard Soltou em seu Twitter lá O Tobê continue, tipo Continua em breve Ou algo do tipo Em português Com a letra Do De Volta Pro Futuro Então se você nunca assistiu O filme De Volta Pro Futuro Eu recomendo que você assista É um filme muito bom Fora isso Também nessa terça-feira A gente recebe Finalmente Os desafios Pra liberar o Fundação Então se você tá pronto aí Vai ter vídeo aqui no canal Pra como liberar o Fundação Vai ter vídeo Sobre atualização Eu não sei se eu vou soltar A atualização aqui E como liberar o Fundação Do Secundário Ou vice-versa Mas vão ter novidades aqui No canal Senhor Leôncio Incluindo de como liberar O Fundação Então se inscreve aí Ativa o sino das notificações Comenta aqui embaixo Pra não perder isso E use o code Senhor Leôncio Na loja de itens No mais O canal Leôncio Vai tá aqui na tela final E na descrição E até a próxima